Opa, e aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Então pessoal, trazendo aí meu terceiro vídeo de unboxing aí, beleza? De mangá do Kimitsu no Yaba, então espero que vocês gostem. Então não vou, tá enrolando, eu já vou pegar e abrir. Chegou pra mim aqui da Otaku Store, que foi a loja que me enviou. Inclusive eu vou deixar na descrição aqui o Instagram deles e também o link do site deles aí, beleza pessoal? Pra vocês estarem vendo aí os preços dos mangás, ou caso queiram comprar algum, aí eu vou estar deixando na descrição, beleza? Então agradecer a Otaku Store por ter me enviado os mangás, sensacional aí. Eu comprei o volume do 11 ao 16. Então, não vai dar pra me ler, cara, porque eu tô curtindo pra caramba. Só cuidado pra não ambientar com a caixa aqui e pegar no mangás ainda, do jeito que eu sou azarado. Bem embaladinho, rapaziada. Otaku Store tem bastante cuidado aí com os mangás, na caixa certinho, prático bule, bem engrulhadinho. Deixa o estilete de lado aqui pra não ter perigo de cortar a mão, tomar cuidado aqui. Deixa o estilete de lado aqui. Beleza. Tira essa plástico canhada aqui, velho. Caraca, velho. a nossa mano obrigado tá com história que mandou para mim os marca páginas me mandaram dois agora é rapaziada o taco store eu vou deixar o link na descrição aí vocês dão uma olhada beleza nossa cara marca página bonito mano beleza aqui eles mandam o instagram deles tal é o rapper otaku store beleza depois eu vou deixar o zap deles também o pessoal se quiser entrar em contato demorou a mano nossa mano tá de sacanagem velho os caras me mandaram um pôster do demosley mano o caraca mano muito obrigado e otaku store eu não sei se é normal vinho eu acho que não mas os caras mandaram um pôster gigante aqui para mim cara nossa muito obrigado a nossa cara muito bonito cara olha isso rapaziada não cabe nem na câmera aqui velho vai ter que dobrar um pouco aqui a nossa cara que da hora velho é gigantesco aí dá o tamanho da da tela aí velho nossa muito top curtir cara curtir demais vamos pegar os 11 volume e vou mostrar para vocês bom rapaziada esse aqui é bom rapaziada esse aqui é o volume 11 beleza contra a capa aí a nezuko na sua segunda forma o que por sinal é muito louco eu já terminei de ler o volume 10 então já tô sabendo como é que vai ser a luta da da onde o ônibus superior e vocês né o número 6 o cara tava muito bonita contra a capa aí eu deixei mais perto aí para vocês verem a joia lombada e não beleza vamos tirar aqui a nossa vem brinde aqui ó sempre vem né cara nossa que chuva o cara dessa vez veio adesivo aí do demo slayer cara que muito top mano adesivo aí rapaziada é só destacar aqui ó pregar onde vocês quiserem mano eu não vou fazer isso né vou guardar é show de bola beleza nossa brinde bonita velho vou tirar aqui a contra capa vamos dar uma olhada nossa aqui é a contra capa aqui da contra capa não a capa do volume 11 né mas tá os dois aqui na na frente tá bem bem da hora a parte de trás a lombada o cara tá muito bonita bom você é louco mano e vai dar uma olhada para vocês verem e essa aqui é só luta rapaziada nossa que louco mano eu quero ler ele mano deixado lá deixou fazer o comparativo aqui para vocês verem aqui é a contra capa e a capa beleza o volume 11 então é isso nossa cara tá bonito esse volume 12 hein e aqui tá o pilar da névoa rapaziada o toquito eu vou chamar ele toquito eu não gosto de chamar ele pelo primeiro nome mas bem top e deixa mais perto aí para vocês verem o hangar de volume 12 a lombada a parte de trás da contra capa que é bem bonita o joia vamos abrir aqui e se também tem brinde o cartão postal aqui do pilar da névoa e bonito também cara não é só um cartão postal não cara esse aqui é um calendário de 2021 é só que da hora o calendário de 2021 do dm slayer o cara sensacional e bonito demais mano o calendário ele aqui da hora mano o show de porra e vamos tirar contra a capa aqui é é a orelha aqui rapaziada não tinha mostrado no outro eu acho que não tem muita lógica mostrar a orelha da contra capa né mas é bom mostrar deixa a contra capa aqui de lado a nossa caraca velho volume 12 tá bonitinho cara e tá o inosuke aqui e o zenitsu e os caras estão falando é nossa vez de aparecer aqui velho bem da hora deixa eu ir mais perto aqui pra vocês verem a arte a parte de trás aí do mangá e a lombada show de bola mano aí ó pelo que eu tô vendo vai ter muita luta mesmo né tá da hora vai ver os mangá do kimitsu no yaba então aqui a contra capa e a capa pra vocês dar uma olhada show fechou o volume bom rapaziada esse aqui é um caçador que ele ainda eu não vi ele na eu vi ele na primeira temporada né só que ele apareceu pouco ele prestou o exame lá na junto com o tangiro o o zenitsu e o inosuke lá pra pra virar caçador de ono né do o exame que os caras faz lá do kisatsu tai beleza então isso aqui ele se eu não tô enganado ele é o irmão do do pilar da pedra o gimei então eu acho que ele vai aparecer agora né no volume 13 provavelmente que eu tô vendo aqui tá segurando a espada na boca e tá com a 12 aqui velho nossa que louco ó aí contra capa a parte de trás e a parte da frente lombada lombada bom isso isso daqui não veio brinde já tá achando estranho em todos os volumes aqui o a capa do mangá deixa eu pôr de lado que é mais fácil de vocês verem tá nezuko e o tanjero usando aquela máscara que os caras usam lá o ferreiro dele que forja a lâmina a parte de trás e é isso aí rapaziada ó rapaz eu vou ter bastante coisa pra me ler viu contra capa e capa pra vocês compararem joia volume 13 cara essa daqui é a minha shodó aí no no anime cara é a pilar do amor aí a Mitsuri agora eu não sei pronunciar direito o nome dela mas é pilar do amor é Mitsuri Canroge alguma coisa assim mano bem top o visual dela e ela é muito forte cara pelo que eu ouvi falar aí que o pessoal descreve das habilidades dela é bem interessante vocês podem ver que a lâmina dela é bem flexível faz uma curva em volta do corpo dela então eu tô louco pra ler isso aqui pra ver as habilidades dela deve ser bem da hora então aqui a lombada a parte de trás aí da contra capa vou chegar mais perto pra vocês verem o preço desse mangá aqui tá R$29,90 geralmente tá de R$24,90 R$29,90 mais ou menos é um volume R$14 aí rapaziada beleza vamos tirar a contra capa aqui aqui é a orelha a outra parte da orelha e bora tirar puxar aqui que não compara depois bom o volume R$14 tá bem bonito tá bem um tom de rosado aí tá o Pilar da Névoa e a Mitsuri que é o Pilar do Amor né o Tokito que é o Pilar da Névoa e a Mitsuri Kanroji que é o Pilar do Amor parte de trás aí do mangá aqui a lombada joia show aí não vai dar pra vocês verem mesmo então não tem o que fazer aqui a capa do mangá e a contra capa comparativa aí mostrando os dois pôr mais perto show então beleza volume 14 bom rapaziada volume 15 tá muito bonito que é o Pilar da Pedra beleza é o Guilmei Guilmei alguma coisa assim mano e isso aqui se eu não tô enganado é o Pilar mais forte entre todos aí Pilar da Pedra Guilmei aqui a lombada parte de trás aí da contra capa tá muito bonito cara a contra capa do Demo Slayer tá sensacional velho vamos tirar aqui a orelha show vamos virar deixa eu ver se tem algum poster alguma coisa deixa eu ver se tem tem ah que legal velho funimation aqui é o Demo Slayer tipo um cartão postal aqui do Demo Slayer nossa que top mano saca só rapaziada tá bem bonito tá até brilhando o cartão vivo show de bola mano bora ver o volume 15 é isso ó o Guilmei aqui segurando um gato depois eu vou ler esse negócio aqui tá bonito cara parte de trás da capa lombada e vamos dar uma folheada aqui rapidão volume 15 tá bem top também tem nem o que falar tá muito só pegar e ler contra capa e capa chega mais perto pra vocês verem show de bola volume 15 bom rapaziada o contra capa do volume 16 tá muito bonito aqui tá o o líder do esquadrão do Kits é Kitsatsutai beleza e tá acho que uma das filhas dele tá um corvo aqui na mão dele é um dos meus corvos é um dos mensageiros né mandando as mensagens das missões aí pros os exterminadores de ônibus parte de trás aí da contra capa aqui a lombada do volume 16 e agora vamos tirar aqui de ônibus bom aqui o mangá capa dele tá o líder do esquadrão do Kitsatsutai e as três filhas dele aqui acho que ele tem mais filha não lembro quantas filhas que ele tem acho que é seis ou alguma coisa do tipo bastante filha parte de trás do mangá levantar aqui um pouquinho pra vocês verem a arte uma lombada show só luta também só de folhear aqui eu já vi que tem luta pra caramba também então aí beleza rapaziada contra capa e capa do volume 16 pra vocês fazerem um comparativo beleza então é esse aí foi o meu unboxing rapaziada espero que vocês tenham gostado vou deixar aqui os volumes 16 o 15 o 14 o 13 o 12 e o 11 tem bastante mangá pra me ler rapaziada beleza então esses foram os volumes que eu comprei e essa é o unboxing volume 11 12 13 14 15 e 16 beleza espero que vocês tenham gostado quem gostou por favor já deixa o like pra dar aquela força pro canal beleza em breve a gente faz mais aí mas acho que vai demorar um bom tempo agora pra me comprar mais um mangá aí beleza aí eu vou pegar o volume 17 18 19 não sei se tem volume 20 vou dar uma pesquisada aqui qualquer coisa eu mando lá na comunidade minha beleza e o link da da loja que me vendeu aí eu vou deixar na descrição beleza então é nóis aí rapaziada valeu fui